Oi meninas, tudo bem? Hoje eu vim trazer pra vocês uma maquiagem bem delicadinha, bem bonitinha Essa maquiagem é ótima pra estar usando em festa de dia, em casamento de dia, em evento de dia, tudo de dia Mas também dá pra ser usada de noite Eu quero pedir desculpa pra vocês pela minha voz, gente, que tá bem fanha, parece no ET falando assim, sabe? É porque eu tô gripada, então assim, eu não poderia deixar de gravar os vídeos, porque senão atrasa tudo Eu estou gripada e tal, desculpe a minha voz de tá com a rachada Mas é isso, vamos conferir o tutorial Vou vim com a minha base de sombra da NYX e um pincelzinho de corretivo Vou aplicar em todo o meu olho, tanto na pálpebra móvel quanto na fixa E vou vim tirando o excesso com o dedo Dando batidinhas assim Vou utilizar o micropore pra poder tá fazendo esse olho bem certinho Vou colocar aqui, ó, gente Final do olho, final da sobrancelha Que aí fica esse alinhamento Nossa, essa voz tá terrível hoje Vai ficar assim Eu vou utilizar esse rostinho aqui da paleta da Caterine Hill E um pincel chanfrado fofinho Vou pegar e vou fazer como se fosse um V, assim O micropore é bom que você pode pegar aqui em cima Que ele não vai sujar nessa região daqui pra baixo Então fica bem certinho Vou vim fazendo como se fosse um V invertido Olha só Vou fazer assim, ó Tá vendo? Um Vzinho assim, tá? Eu vou dar uma limpadinha no pincel e voltar com ele Agora esfumando esse roxinho Vou pegar aqui, ó, e trazer bem até quase o início do olho Bem de levezinho, com a mão bem leve, gente Vou esfumar bem aqui Esse pincel é bom, gente Porque dá pra fazer, como vocês viram A marcação aqui Do côncavo E depois é só limpar e esfumar Porque ele é bem fofinho, olha só Bem fofinho, bem fofinho Agora eu vou vir com esse beijinho aqui da paleta Luxe Collection Da NYX Com um pincel fofinho de esfumar Vou tá esfumando mais ainda esse roxinho Só pra ficar um pouquinho mais claro aqui na parte de cima Essa maquiagem, se você não gosta de roxo Dá pra fazer também, no lugar do roxo Fazer um marronzinho Que fica bem bonitinho também Com aquele mesmo bege Eu vou vir com o pincel agora chanfrado E aplicar aqui Abaixo da minha sobrancelha Trazendo aqui pra junto do roxo Agora eu vou voltar com a minha base de sombra da NYX E aplicar aqui, ó, gente Em toda a minha pálpebra móvel Pra ficar o desenho mais certinho do meu olho Ainda mais que eu não tenho o côncavo marcado Esse aqui é muito bom pra deixar com o olhão maior Quem já tem o côncavo bem marcado Quem já tem o olho fundo Não precisa fazer essa parte aqui, tá, gente? Vou colocar aqui só pra dar uma Marcadinha melhor no meu olho Vou tirar o excesso aqui com o dedo Vou vir com esse begezinho aqui da paleta da NYX também E um pincel de sombra normal Vou aplicar aqui só no cantinho do olho Com batidinhas Agora eu vou pegar esse rosinha aqui Lindo, gente Da paleta da Caterine Hill Vou aplicar aqui agora no resto do olho Com batidinhas Vou aplicar nessa parte agora que tá faltando Vou trazer até aqui assim, ó Agora eu vou voltar com o meu primeiro roxinho E aplicar só aqui nesse finalzinho E dar uma esfumada com rosa Agora eu vou vir com a minha caneta delineadora Da Toque de Natureza Fazer o meu delineado Como que eu vou fazer aqui, gente? É só fazer o tracinho aqui, ó Em cima do micropor Não tem problema se passar pra cá Que não vai borrar E puxo De volta Agora eu vou tirar o micropor Que fica assim, bem certinho Se borrar algum pouquinho aqui embaixo É só vir, ó, gente Corrigir aqui com Um corretivo mesmo Tá vendo? Ficar bem certinho Vou vir com o meu lápis Da Toque de Natureza também E aplicar aqui na minha linha d'água Vou pegar esse marronzinho aqui Da paleta da Caterine Hill Com um pincel de precisão E aplicar aqui Rente aos meus cílios Pra dar uma esfumada Nessa maquiagem Agora eu venho com o pretinho Aqui da paleta da Caterine Hill também Bom, meninas Esse é o nosso resultado final O batom que eu escolhi usar hoje É um batom bem rosinha Delicadinho Que é esse daqui Da Wet n Wild O número dele é o 901B Think Pink Então, rosinha É esse aqui Amores, as maquiagens que eu usei hoje Eu vou deixar o link das lojas Aqui embaixo, tá? Que foram a Femme Cosméticos A Encanto Cosméticos E a Bora Colega Shop Nessas três lojinhas Vocês encontram toda a maquiagem Que eu usei Vou deixar lá no blog, gente A listinha de pele Boca Tudo, tudo, tudo De olho Tudo que eu usei no vídeo, tá bom? E agora eu vou mandar os beijos Né, gatinha? Que eu prometi pra vocês Coloquei lá no Instagram E no Facebook Quem estivesse online pra mim Mandar beijo nesse vídeo E um monte de gente Tava online Se você não comentou E já quiser desligar o vídeo Pode desligar, gente Que agora é só beijo No Instagram foi mais de 40 comentários Tem muito comentário aqui Então, como tem muito Eu não vou colocar de um por um Eu vou falar o nome de todo mundo E mandar beijo, tá bom? E... Próximo vídeo Eu seleciono poucas pessoas Aí mando beijo especificamente E tal Mas... Tô mandando beijo pra quem comentou Então vamos lá E pra quem não comentou também, gente Não fique triste Um beijo pra você também Um beijo pra... Um beijo, suas divas Muito obrigada por todas vocês Que comentaram na foto do Instagram E agora eu vou mandar beijo Para as meninas lá do Face Lilian Espírito Santo Nossa, não sei lá Jéssica Carolina Vanessa Romera Micael Rodrigues Juliana Gabrieli Jéssica Zucatelli Ana Gonçalves Nascimento Maria Helena Raíssa de Alcântara Ana Gonçalves Selma Francis Cicete Natália Costas E Maria Almeida E Maria Almeida Gente, mil beijos pra todos vocês que comentaram Desculpe ter ficado grande, gente Mas eu não esperava que muita gente fosse comentar assim Da próxima vez eu vou selecionar as 10 primeiras que comentar As 20 primeiras que comentar Algo do tipo Mas muito obrigada, gente Pelo carinho de vocês Se eu mandei beijo pra você Curte aqui o vídeo Pra mim saber que você está vendo também Então é isso, meninas Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Um super beijo Tchau, tchau Tchau Tchau